É que ela tá vivendo a vida sem preocupação Oi, tá cansada daquele ex vacilão Te tirou de lixo, te tratou igual um bicho E ainda te deixou na mão Agora tá suave, tá curtindo a vontade Bem instruída, só quer saber de gastar Convidou duas amigas no grupo do zap E foram todas bebem morar Desce mais um short de licor 43 Juntou as três, elas não quer saber de nada Não sabem brincar, é melhor nem apertar o play Porque elas que comandam a jogada Ela é top Abençoada demais, trajada de Balmain Vê se pode ir Na minha quebrada, desfila de Mercedes-Benz Ela é top Abençoada demais, trajada de Balmain Vê se pode ir Na minha quebrada Tá vivendo a vida sem preocupação Oi, tá cansada daquele ex vacilão Te tirou de lixo, te tratou igual um bicho E ainda te deixou na mão E agora tá suave, tá curtindo a vontade Bem instruída, só quer saber de gastar Convidou duas amigas no grupo do zap E foram todas bebem morar Desce mais um short de licor 43 Juntou as três, elas não quer saber de nada Não sabem brincar, é melhor nem apertar o play Porque elas que comandam a jogada Ela é top Abençoada demais, trajada de Balmain Vê se pode ir Na minha quebrada, desfila de Mercedes-Benz Ela é top Abençoada demais, trajada de Balmain Vê se pode ir Na minha quebrada Tá vivendo a vida sem preocupação Oi, tá cansada daquele ex vacilão Te tirou de lixo, te tratou igual um bicho E ainda te deixou na mão E agora tá suave, tá curtindo a vontade Bem instruída, só quer saber de gastar Bem instruída, só quer saber de gastar E agora tá Dre